olá pessoal tudo tranquilo com vocês comigo tudo tranquilo 100% mostrando aqui a codorninha que hoje era para nascer os os filhotinhos de codorna tá fazendo 18 dias e eu tô vendo que me parece que não vai nascer nada os ovos aqui estão do mesmo jeito até tem umas ali que tá descobrindo ali não sei se vai dar certo eu esperava que nascesse alguma coisa mas como eu falei para vocês acho que eu tive um erro aí no meu cálculo de ovos botei 5 de codorninha normal 5 de codorninha normal até muita fora ali e 3 de codorninha chinesa não sei se ela tá cobrindo bem ou um dão né é isso aí eu queria que nascesse para não não ter forçado a coitadinha né mas eu acho que não deu certo que dessa vez eu me dei mal vou esperar até amanhã se não nascer nada que a mãe vai fazer 19 dias daí eu vou tirar tirar os ovinhos dela é assim mesmo né às vezes dá certo às vezes não dá não esperava que ela chocasse ela chocou do nada eu não fiz nada para ela chocar só deixei um cisquinho ali e ela chocou mas eu acho que não fechou o esquema vou pegar ela um pouquinho aqui de lado ali que ela vai olha aí ela tá meia brabinha vamos ver se consegue lá tá ela ela ficou brabinha eu não vou incomodar muito ela um ovo lá não tá cobrindo eu acho que não não vai dar certo pessimismo né acho que eu errei nos meus cálculos não dá para botar muito ovo a codorninha é pequena né no máximo 5 ovinhos só eu exagerei mas é errando e acertando né é a primeira codorna que choca vamos ver se eu consigo fazer ali eu acho que eu vou tirar um para ver qualquer coisa eu tiro todos os ovos hoje era para nascer 18 dias né pessoal tirei esse ovo aqui ó aparentemente ele não tá choco mas eu acho que não tem não tem embrião vou dar uma olhadinha realmente pessoal sai daí meu não tinha embrião tava só o ovo eu vou pegar os outros para ver tá lá ela de novo firme dá até dor do bichinho mas vamos tentar a segunda se não der certo eu desisto tá bichinho não te preocupa não não vai cansar é que não é só as minhas maravilhas tem que mostrar o que dá certo e o que dá errado primeira tentativa nada vamos ver na segunda agora pessoal então vamos tentar a segunda tentativa na codorninha não quero forçar muito ela não forçar o bichinho coitado tomara que dessa vez dê certo dê tudo certo a bichinha tá ali pegou o choco de novo bem boa de choco pegou de novo o choco então vai ser minha segunda tentativa aí se não der certo eu não vou incomodar mais ela tirar ela do choco daí liberar ela pra ficar ali com o branquinho com as outras amiguinhas dela dessa vez eu botei menos ovos também eu botei só 5 vamos ver se dá certo dessa vez tomara que dê tudo certo que fecha pessoal como eu sempre falo pra vocês aqui eu mostro sempre o que dá certo e o que tá errado não mostro só as minhas maravilhas não tem que mostrar o que dá errado também e infelizmente primeiro tentativo não deu errado com a bichinha mas agora vamos tocar ver se dá certo ultimamente quando eu tinha galinha era certeiro 21 dias com a dona eu sei que é entre 16 e 18 dias hoje fechava 18 não veio os bichinhos aí eu ia tirar os ovos não ia botar mais nada mas resolvi fazer a segunda tentativa se der certo deu se não der já era daí vou parar de incomodar a codorninha deixar ela tranquilinha ali com as amiguinhas dela pessoal hoje eu eu queria mostrar pra vocês um filhotinho de codorna que fechava 18 dias achei que ia dar certo não deu mas infelizmente assim nem tudo 10 mil maravilhas agora vamos pra segunda tentativa então tá pessoal era o vídeo de hoje uma ótima semana pra vocês aí tudo de bom pra vocês aí obrigado a vocês inscritos vamos ver se agora fecha se saiu os filhotinhos eu venho mostrar aí se não sair também eu mostro também o que der errado eu também mostro então tá pessoal até o próximo vídeo até o próximo vídeo tchau 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 tchau